E a todas que ocupem seus lugares e que a partir deste momento mantenham os telefones celulares desligados ou em modo silencioso. Bom dia, sejam bem-vindos ao lançamento do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal por Cor, Sexo e Situação de Domicílio, um projeto conjunto da Fundação João Pinheiro, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Para darmos início à nossa programação, convidamos à mesa o presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Ernesto Lozardo, o coordenador residente do Sistema Nações Unidas no Brasil e representante residente do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Nick Fabiansic e o presidente da Fundação João Pinheiro, Roberto do Nascimento Rodrigues. Com a palavra, o presidente do IPEA, Ernesto Lozardo. Bom dia a todos e a todas. É um dia bonito, não é? Amanhã, se há o que eu gosto muito aqui de Brasília, levantar, eu estou num hotel perto do lago, é você levantar de manhã e olhar esse céu maravilhoso e o lago ali de Brasília. Realmente é uma... já me deixa bem-humorado logo cedo. É muito gostoso. Bom, quero agradecer muito aos participantes desse evento, Roberto Rodrigues e o Nick Fabianci. Não, você me ensinou ontem. Nick Fabianci. Fabianci. Tem um CH no finalzinho que pronuncia aí, que eu estou aprendendo. Fabianci. É isso? Está bom. Está bom. Muito bom. O dele ainda é fácil pronunciar. Tem alguns sobrenomes que são muito mais complexos. Bom, gente, hoje é um dia bastante importante para nós, com a apresentação desse novo relatório sobre o índice do evento humano municipal, que eu, particularmente, ao ler o trabalho, fiquei muito bem impressionado. Agradeço muito a aprovação da fundação. Então, essa fundação tem sido um parceiro importante e queremos manter essa relação com vocês. O IPEA é realmente relevante e também com o PNUD, nosso grande parceiro em várias jornadas. Eu acho que eu vou falar rapidamente sobre o trabalho, porque os demais também querem dar a sua opinião. Eu acho que esse trabalho é uma fotografia do ano de 2000 a 2010 e que tem uma metodologia muito interessante, muito útil e muito esclarecedora, porque, ao comparar a renda familiar, você está mascarando uma série de diferenças que existem dentro da própria família. Quando você trata da renda de trabalho, você está dizendo quem trabalha e quem não trabalha ou quem tem outro tipo de trabalho dentro da própria família. Então, você começa a especificar a composição da renda familiar. Aí que é interessante. Então, o que a gente nota nessa fotografia de 2000 a 2010, primeiro foi um momento importante da economia brasileira e do mundo. O mundo cresceu muito, todas as economias cresceram e, depois, em 2009 e em diante, o mundo passa por uma fase mais difícil de crescimento. E, certamente, também essas relações da redução da pobreza no mundo, nós vamos ver daqui a pouco, quando os dados aparecerem de forma mais clara, que houve um retrocesso no mundo, não é só o Brasil, o mundo todo está sofrendo isso. Mas o que esse retrato nos mostra desse trabalho é o seguinte, que, embora o segmento negro, com relação ao segmento branco, os negros melhoraram a sua renda em relação ao branco, de modo geral, homem e mulher, em relação à renda da sociedade branca. Isso é importante. No entanto, quando você olha dentro das famílias negras, a distância é muito grande. O homem que trabalha e a mulher é grande a distância, como também é grande na sociedade branca. Bom, isso que nos preocupa, tanto o homem e a mulher, branco, têm uma distância de renda muito elevada, também na família negra a distância também é muito elevada. E, no entanto, no agregado da sociedade negra, ela tenha se aproximado um pouco mais da cidade branca. Isso é um bom resultado. Quer dizer, são políticos sociais que estão focados na redução da desigualdade. Isso é um resultado muito claro. Agora, no meu entender, eu vou mostrar algumas coisas que eu ouvi desse trabalho, que me chamam um pouco a atenção, que é o seguinte. Apesar desse segmento entre brancos e negros tenha reduzido um pouco o negro, se aproximar um pouco mais, no contexto global não mudou muita coisa. Isso é o que ainda temos que melhorar nossas políticas, a nossa reflexão de como reduzir, de fato, as discrepâncias de renda na sociedade. A mulher, apesar de ter mais instrução do que o homem, seja branco ou negra ou parda, ela tem mais instrução, ela tem um período maior de trabalho, ela ainda continua sendo, o seu salário, a sua renda, ainda continua bem menor do que a do homem. Bom, isso não é novidade, isso não é nenhuma novidade, nós sabemos disso. Agora, o que que, e também a relação entre a sociedade da área urbana com relação à sociedade rural. Então, os trabalhadores rurais e também da área urbana, ainda há um distanciamento significativo. Eu queria elaborar um pouco mais sobre essas coisas e vou dizer o seguinte. O primeiro correlatório tem uma metodologia muito boa. Acho que uma inovação, a metodologia é realmente excepcional. Eu quero elogiar muitos que conceberam a metodologia, que isso nos abre a possibilidade de refletir no tocante às políticas públicas. É aí que eu quero andar um pouco mais. No tocante a isso, acho que esse trabalho, embora vocês vão falar com nossos técnicos sobre o trabalho em si, eu quero dar um passo além do trabalho. Não importa se estamos hoje em uma fase, já desde 2012, 2013 para cá, o PIB caiu muito, vem caindo e ainda continua uma recessão muito profunda, mas acho que esse trabalho nos dá algumas dimensões relevantes. Não importa a fotografia onde tenha sido tirada, se lá na década passada, vão ter uma outra década, se vão ter outra fotografia. Aí mostra o seguinte, que nós temos que refletir em uma outra estrutura social, em uma outra organização social brasileira. E essa é o seguinte, como reduzir mais as discrepâncias entre salarial, entre homem e mulher, seja ela branca ou não, e mesmo dentro da própria família? Eu acho que o grande alerta que essa pesquisa nos dá e que se lucida claramente é focar ainda mais na educação das pessoas, na educação profissionalizante. As mulheres, apesar de ter um nível de educação mais longo, maior que o homem, ainda temos que reforçar. A maneira de reduzir essas discrepâncias é por meio de uma educação profissionalizante. Acho que nós não temos ainda, muito claro na sociedade brasileira, um nível educacional que permite ou permita uma ascensão melhor, tanto homem quanto mulher, em trabalhos melhor remunerados. Então, acho que a discrepância poderá, sim, ser reduzida, não importa qual ser o segmento, a medida que você tenha uma educação mais focada, melhor direcionada às necessidades do país. Isso, diria assim, também é parte do projeto da reforma educacional brasileira, no qual o IPEA está inserido nisso. Nós estamos com um trabalho de consultores externos também, nos ajudando a uma reformulação desse programa educacional, focado na questão profissionalizante, homens e mulheres, para melhor qualificar os mercados de trabalho. Porque, quando o país não cresce, todos perdem, perde menos os mais qualificados, mas os não tão qualificados perdem muito mais. Então, o colchão para essa sociedade pouco qualificada vai ser a sua qualificação. Então, esse é o ponto, acho que esse trabalho mostra muito claramente, quando você tem a renda do trabalho na família, quem está perdendo mais? Isso, então, temos que focar melhor na renda do trabalho, qualificação. Esse é o ponto-chave que esse trabalho... E qualificação para quem? Esse é um outro direcionamento. Isso, eu diria assim, que é o ponto, no meu entender, central que esse trabalho nos chama a atenção. Para quem essa educação? Que mulher? Em que faixa de idade? Ou que condição social que ela está hoje? Temos que promovê-la. Esse é o fundamental. O fato é o seguinte, o fato de ela viver mais, aumenta mais a responsabilidade da mulher para estar vivendo mais. Ou seja, ela tem que ser... Por viver mais, ela tem que ter uma boa condição de vida, inclusive, que o homem. Então, é importante a qualificação de modo geral das mulheres no Brasil. Eu só estou puxando um pouco mais a brasa para a sardinha das mulheres, porque onde a renda é menor. Está certo? Quer dizer, toda sociedade tem que ser melhor qualificada, mas a mulher paga um preço mais alto por conta da sua própria... Não é só a educação maior que o homem, a qualificação, é a capacitação para o mercado de trabalho. É isso que eu queria enfatizar. É só a capacitação para o mercado de trabalho. No mais, eu diria o seguinte, o que eu ainda queria enfatizar é o seguinte. Quais são os nossos desafios em função desse trabalho? Que organização temos que ter? Primeiro ponto. A segunda, o que eu vejo, apesar da área agrícola, ainda a renda da área rural, com a renda urbana, ainda seja realmente grande a discrepância de renda, o que o trabalho mostra é uma outra coisa muito interessante que nós temos que pensar. O trabalho aponta que não dá mais para nós pensarmos na área rural como a gente pensava há muito tempo atrás. Quer dizer, uma economia de subsistência, uma economia mais atrasada, não é isso. A área rural, hoje, é uma economia muito dinâmica, são de grandes produtores, exige muita qualificação da mão de obra. E ela é mais qualificada se você comparar a um agricultor de 15, 20 anos atrás. Ele tem muito mais conhecimento, muito acesso ao conhecimento que ele tem no passado. Então, eu vejo que a tendência da área rural, em termos de renda, com a área urbana, é ela se aproximar também. Por conta de quê? Da maior capacitação dos trabalhadores da área rural. Eles estão sendo mais aprimorados, eles não estão sendo expulsos, eles estão sendo absorvidos com uma maior qualificação. Mesmo as grandes empresas que atuam em grande escala na área agrícola, que é na agroindústria ou em qualquer outro segmento, eles naturalmente induzem as pessoas a ter maior conhecimento da atividade agrícola. Então, comparando, então, a atividade agrícola e a área urbana, eu acho que a tendência é a renda se aproximar e não se distanciar, a renda se aproximar. Por conta de capacitação do homem no campo. Eu vejo a mesma relação que eu estou falando com a mulher na sociedade. Quanto mais ela for, então, capacitada, a renda dela tende a crescer. Então, e de modo geral, a sociedade tende a crescer. Então, eu acho que a capacitação é o mercado de trabalho. Não é uma educação genérica, mas uma educação que seja mais específica, mais orientada ao mercado de trabalho, à demanda do mercado de trabalho. Então, eu acho que esse momento de reformas, tanto a reforma trabalhista, previdenciária e fiscal, vira também outra reforma tributária, nós temos também que refletir, o IPES, para se colocar nisso, uma reflexão sobre que sociedade, que organização social tem que ter que essas discrepâncias desapareçam. Então, eu tenho que pensar no quê? Não só no modelo de crescimento econômico, como também na organização social, que evite a discrepância. Ainda ontem, eu falei, em uma palestra, eu vou só dizer um pouquinho mais sobre isso, os Estados Unidos, uma nação tão rica, a desigualdade aumentou muito nos últimos 30 anos. A renda média da sociedade cresceu em 1% ao ano, nos últimos 30 anos. mas a concentração de renda foi astronômica. Há 30 anos atrás, 1% da sociedade americana detinha 10% da riqueza nacional. Hoje, mesmo 1% detém quase 25% da renda nacional. E o americano ficou mais pobre, porque a renda não cresceu. Então, não é um problema só brasileiro, é um problema um pouco mundial, da própria organização da produção e da organização da sociedade. Então, eu acho que nós temos um momento, com esse trabalho, esse mapa que lhes oferece, olhar bem o que foi a década de 2000 a 2010, olharmos claramente essas discrepâncias discrepâncias e desenhar políticas para isso. Eu acho que o trabalho nos fornece esse desafio, de desenhar políticas públicas que possam minimizar essa discrepância. Uma coisa fundamental, se o país não crescer, não adianta ter políticas de redução de renda. Não tem como destruir a renda. Mas acho que as... Não, eu tenho certeza que essa reforma, como está sendo apresentada ao país, vão assegurar um crescimento maior, melhorar a nossa produtividade. Então, aí sim, as políticas de redução de renda tornam-se mais eficientes. Quer dizer, o que quer dizer com isso? Inflação estável, se mantém o salário da família, a renda do trabalhador estável, a renda da família também estável. Com menor possibilidade de aumento de impostos, também a renda líquida das famílias permanece estável. Então, você tem uma série de condições de financiamento do crescimento de forma mais estável. Então, esse trabalho nosso, acho que apresenta, em colaboração com a Fundação e o PNUD, nos dá uma fotografia, um mapa, um roteiro, importante para a reflexão de políticas públicas. Acho que é o nosso próximo passo, desenhar essas políticas públicas. Obrigado. Com a palavra, o representante e residente do PNUD, Nick Fabianzic. Me escutam? Bom dia a todas e a todos. Primeiramente, gostaria de cumprimentar as instituições parceiras, o IPEA e a Fundação Joao Pinheiro, bem como seus representantes, hoje aqui presentes, especialmente o senhor Ernesto Lozardo, presidente do IPEA, que nos recebe em sua casa. E ao senhor Roberto do Nascimento Rodríguez, presidente da Fundação Joao Pinheiro. desejo cumprimentar e reconhecer a Marco Aurelio Costa, a Maria Luisa de Aguiar Márquez e a Andrea Bolsón, e em nome deles, a todas as pessoas que que têm trabalhado na preparação deste estudo e deste relatório. Também gostaria de agradecer a presença dos jornalistas e dos veículos de comunicação aqui presentes. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, tem como proposta, há mais de 50 anos, contribuir, apoiar e acompanhar os países em desenvolvimento para a erradicação da pobreza e a desigualdade e estimular o desenvolvimento humano sustentável. Nossa missão se fortaleceu ainda mais como adoçado em setembro de 2015 da Agenda 2030 e de seus objetivos de desenvolvimento sustentável por parte dos 193 Estados-membros da ONU, entre eles o Brasil. Essa agenda, vale lembrar, não é propriedade da ONU. Ela é um compromisso de todas e todos, dos chefes de Estado, mas também dos chefes da família, homens e mulheres. Seu lema é não deixar ninguém para trás. Para isso, cada indivíduo, grupo, instituição de ensino e pesquisa, empresa, governo, organização internacional, todos, sem excepção, precisam somar seus esforços para o alcance dos ODS até 2030. No que tange ao papel do PNUD, para lograr esses objetivos, contamos com o apoio de numerosos parceiros, entre eles, o IPEA e a Fundação João Pinheiro, com os quais seguimos adotando a abordagem do desenvolvimento humano que tem como ideia central o enfoque nas pessoas e na melhoria do bem-estar delas. Isso implica cuidar de dimensões básicas da vida humana, como saúde, educação e renda. Por isso, em 1990, o PNUD criou uma medida de bem-estar que todos nos conhecemos, o Índice de Desenvolvimento Humano IDH. Adaptado para a realidade brasileira, o IDH originou o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, chamado IDHM. Hoje, disponível na plataforma online do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. Trata-se de uma plataforma amigável que reúne milhares de dados socioeconômicos para o Brasil, suas unidades da Federação, seus municípios e suas regiões metropolitanas. Tudo apenas um clique da cidadã e do cidadão. Esse precioso recurso, faço o que estou de ressaltar, resulta de longa e profícua parceria entre IPEA, Fundação João Pinheiro e Penucci. Hoje, avançamos nesse trabalho de mensurar o bem-estar das pessoas em diferentes partes do Brasil. Lançamos o IDHM desagregado por cor, sexo e situação de domicílio. Uma nova funcionalidade do Atlas que disponibiliza uma análise mais detalhada dos dados. essa funcionalidade nos permite visualizar momentos da história do Brasil capturados pelos censos do 2000 e 2010 e fazer comparações entre eles. as médias costumam esconder desigualdades e, portanto, poder contar com dados desagregados é vital pois eles não permitem ter uma melhor compreensão das disparidades existentes. Segundo os dados analisados neste estúdio que, como dizem saudados do censo 2000 e 2010, podemos observar que os grupos mais vulneráveis melhoraram seu desenvolvimento humano. O IDHM da população negra foi o que cresceu mais rapidamente a uma taxa de 2,5% ao ano. As disparidades nos rendimentos de homens e mulheres também diminuíram. ainda que não tenha sido possível alcançar a meta da igualdade. Nas áreas rurais brasileiras, a população também apresentou significativa melhora em seus índices de desenvolvimento humano. Por outro lado, se verifica que, apesar dos avanços, as desigualdades persistem. Quer dizer, as políticas implementadas nesta década não foram suficientes. De forma geral, as informações desagregadas contidas no Atlas do Desenvolvimento Humano nos mostram que ainda temos um longo caminho a percorrer para alcançar até 2030 as ambiciosas metas estabelecidas pelos objetivos de desenvolvimento sustentável, que incluem erradicar a pobreza, alcançar a igualdade de gênero e outras desigualdades, assegurar educação equitativa e de qualidade para todas e todos, dentre outros. Esperamos que a disponibilidade desta nova informação no Atlas possa ajudar a orientar na elaboração e a focalização de políticas públicas, especialmente de populações e territórios mais vulneráveis, assim como sirva de ferramenta a acadêmicos e outros pesquisadores. Esperamos ainda que este trabalho contribua para empoderar pessoas visando a melhoria da vida de milhões de brasileiras e brasileiros e, assim, favoreça o alcance dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Essa agenda do futuro que, no presente, muitas e muitos de nós já começamos a implementar. Muito obrigado. Com a palavra, o presidente da Fundação João Pinheiro, Roberto do Nascimento Rodrigues. Bom dia a todos. Eu queria saudar os meus colegas de mesa, as Nações Unidas, a PNUD, de Nick Fabian Schick e o doutor Ernesto Lozada, do IPEA, dizer que, para a Fundação João Pinheiro, é uma satisfação, uma honra muito grande trabalhar em conjunto com essas duas instituições. Fazer coro ao fato de que nós estamos verdadeiramente num momento muito importante de possibilidades de análise, de desenho e de avaliação de políticas públicas com o lançamento desse Atlas, que diz para além das médias, embora nós trabalhemos dentro dos grupos comédias, ainda, quando a gente começa a focalizar, vem a necessidade de que outros estudos venham para que a gente então analise qual é a diferença entre os negros, entre os brancos, entre as mulheres, entre o rural, entre o urbano, que ainda persistem, mas, de toda forma, não deixa de ser instigante pensar que nós ainda temos um trabalho grande à frente do ponto de vista analítico. eu queria também cumprimentar a equipe que desenvolveu o trabalho, seja do ponto de vista metodológico, seja do ponto de vista da análise, desse release, dessa abordagem preliminar que foi feita, um trabalho hercúleo e muito sério, vocês devem estar se perguntando por que 111 municípios, que não todos os municípios, acho que isso é porque metodologicamente é o que se pode fazer com relativa segurança. E dizer que a importância de um indicador desse, eu acho que tem pelo menos dois aspectos que são fundamentais. Um é que o indicador em si ou o nível dele pode nos dizer muita coisa, coisa, mas pode também nos esconder muita coisa. Então, é sempre importante analisar a tendência, é sempre importante analisar o movimento, o sentido do movimento, se aumenta, se decresce, mas é, sobretudo, importante analisar a velocidade com que essas modificações ocorrem. E, para fazer isso, é por isso que a gente tem que ter um cuidado metodológico muito grande, eu acho que o valor é esse, de a gente olhar o movimento e analisar as perspectivas. Evidentemente, quando a gente pega dois pontos no tempo, ainda é muito cedo para se falar de tendência, mas é muito oportuno para se falar na velocidade das modificações e no sentido em que elas ocorrem, porque elas é que vão, de certa forma, inspirar a possibilidade, o desenho e avaliação de políticas públicas. E eu gostaria de ressaltar um aspecto extremamente importante na análise dos resultados, vocês verão na apresentação, que é o cuidado que se deve ter ao analisar cada tendência ou cada velocidade dessa. quando a gente analisa, por exemplo, as variações que ocorreram em termos de brancos e negros, nós não podemos esquecer que nós tivemos e ainda estamos tendo no Brasil uma migração muito grande de população branca e negra que, num momento, se declara branca, que, num outro momento, se declara parda, que, num terceiro momento, pode se declarar negro em função de uma série de movimentos conjunturais. Então, é importante focalizar que parte das diferenças e parte das variações se deve a esse movimento. Embora as pessoas não tenham mudado de cor, elas podem ter se autorreferido com uma cor diferente num e no outro momento no tempo. e, quando a gente estiver analisando os dados com base nos resultados de 2010, também vamos ter esse movimento, também temos que levar em consideração, talvez, num volume menor, não sei, do que ocorre em relação a 2000 e 2010. Mas, é importante levar isso em consideração quando estamos trabalhando com renda e, sobretudo, quando nós estamos comparando urbano e rural, também é importante considerar que uma parcela é importante da renda, sobretudo, no meio rural, a gente não está considerando que é aquela renda não monetária, digamos assim. Então, é importante que, ao analisar os resultados, a gente tenha, dê uma atenção muito grande aos aspectos metodológicos e às possibilidades que nós temos de pensar em como explicar e em como analisar esses resultados. De toda forma, bom, também eu gostaria de fazer cor e ressaltar da importância de a gente olhar com cuidado as informações relacionadas à educação, sobretudo, as diferenças, as diferenças entre homens e mulheres, a diferença entre situação urbana e rural, porque nós estamos vivendo no Brasil ainda um estágio que ainda é possível de ter uma intervenção que possa ter resultados para o futuro muito importantes se a gente pensar não apenas na educação formal, mas também na educação para o trabalho. Quer dizer, a gente tem, se a gente olhar a composição, a estrutura etária da população, vê que nós temos uma velocidade muito grande de aumento da população em idade ativa, em idade reprodutiva também, mas em idade ativa, com o nível de qualificação ainda reduzido. e se a gente pensa nas diferenças entre homens e mulheres, vê, então, que para além disso, ou para além dessas médias, no caso dos diferenciais, das diferenças, dos aspectos relacionados à relação de gênero, nós também temos um caminho muito grande a percorrer, porque a despeito da qualificação e da capacitação maior, visivelmente, é importantemente maior das mulheres em relação aos homens, a gente tem ainda uma renda menos elevada, não em decorrência de que as mulheres têm apenas uma educação formal mais elevada, mas elas têm uma educação para o trabalho e um nível também mais elevado relativamente aos homens, embora isso não traduza em salários maiores. E, finalmente, eu gostaria de ressaltar um outro ponto importante desse trabalho, que é colocá-lo em perspectiva, perspectiva para o futuro. A gente está analisando movimentos que ocorreram entre 2000 e 2010 e eu acho que um dos pontos fundamentais desse trabalho é a oportunidade que abre, o clamor que abre, a expectativa que ele gera de você ter uma continuidade, de você ter um terceiro ponto no tempo, que é a análise com base nos dados de 2020. E aí, a gente vai começar a desenhar um pouco de tendência, a gente vai poder comparar velocidades das variações que ocorreram entre uma década e outra e vai ter a oportunidade, não apenas de avaliá-las, mas, sobretudo, de pensar quais os desafios que nós temos diante de nós e que políticas e que ênfases que devem ser colocadas se a gente, de fato, quer alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável. Eu acho que pensar nessa perspectiva, pensar na velocidade de variação e no que é possível fazer, eu acho que talvez esse seja um dos resultados mais importantes desse trabalho. Eu gostaria, de novo, de parabenizar a equipe que o realizou e dizer da satisfação da Fundação João Pinheiro de trabalhar em conjunto com essas duas instituições. Muito obrigado. Agradecemos a participação dos senhores e, neste momento, desface a mesa. Obrigado. Neste momento, convidamos para a apresentação dos dados do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal por Cor, Sexo e Situação de Domicílio, Andréa Bolzon, Coordenadora Nacional do Relatório do Desenvolvimento Humano do PNUD. Denise Maia, pesquisadora do Centro de Estatística e Informações da Fundação João Pinheiro. E Marco Aurélio Costa, coordenador do INCT, Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial do IPEA. Com a palavra, Andréa Bolzon, do PNUD. Bom dia a todas e todos. A gente fez aqui uma inversão rápida. O Marco vai começar, na sequência, Denise, depois eu pego. Está bom? Bom dia a todos e todas. O nosso representante do PNUD, o NIC, o Roberto, e o presidente Ernesto Lozardo. Dizer que é uma satisfação muito grande estarmos aqui hoje, depois de tanto tempo de trabalho, lançando esse produto que era tão esperado. Em 2013, quando fizemos o lançamento, em julho, agosto, não é, Maristela? do IDHM Municipal com os primeiros, a primeiro lançamento da plataforma, o primeiro questionamento que o público fez era onde estavam os dados de gênero e raça. Foi o primeiro questionamento que a gente teve. E, obviamente, como não é uma coisa simples e trivial, demandou da gente quatro anos de trabalho para a gente estar aqui hoje apresentando os dados desagregados para o Brasil, para as unidades da federação, para as regiões metropolitanas que estão na nossa base de dados e para 111 municípios, que a Denise depois vai explicar por que são esses 111. Eu gostaria, então, dizer que é uma satisfação muito grande, a gente está realmente muito feliz de estar aqui hoje. Esse ano é um ano que a gente terá vários lançamentos, mas esse de hoje é bastante importante. Gostaria de agradecer enormemente a equipe do IPEA que deu suporte ao trabalho, a equipe da TI, aos técnicos das demais diretorias que não estão da DIRUR e que participaram das oficinas metodológicas, das discussões sobre as questões de gênero e raça em especial, e a equipe nossa do Atlas da DIRUR, Bárbara, César, Carlos Vinícius, Rodrigo, Clayton, Beth, Sara, a turma toda que trabalha muito e se empenha bastante no trabalho. E a nossa parceria, é uma parceria já de, nessa versão, já estamos indo para seis anos, né, Maristela, desde que a gente começou a conversar, e é sempre muito, a gente tem aprendido a conviver com as nossas diferenças, o BNUD é o organismo internacional, tem as suas especificidades, IPEA e Fundação estão ligados a governos federais estaduais e também têm as suas especificidades e a gente tem conseguido aprender muito com esse trabalho coletivo, né. Eu vou fazer uma apresentação rápida dos próximos dois slides, a gente passa isso. Como o Roberto bem disse, além das médias, mas também são médias, né, mas são médias mais desagregadas, né. O objetivo desse trabalho, obviamente, viabilizar o acesso aos dados estatísticos que mostram essas desigualdades para sexo, cor e situação de domicílio. Vocês vão ver na apresentação dos resultados que há diferenças, como o Ernesto Lozardo colocou na fala inicial, há diferenças ainda bastante expressivas, mas houve um avanço significativo nos anos 2000. E isso demanda a gente num momento de crise, num momento de reestruturação de reestruturação e de reposicionamento em termos de políticas, assim, como não deixar de avançar, né, quer dizer, como vencer esse desafio que é muito importante para a sociedade brasileira. E na plataforma, né, que já está, já está no ar, certo, Bárbara? A nova plataforma já está no ar com os dados. É possível consultar os dados desagregados para o Brasil, para as 27 unidades da federação, para as 20 regiões metropolitanas da base de dados e para 111 municípios. A linha de corte foi município de Palmas. Os dados estão disponíveis para 2000 e 2010. O trabalho, ele está, obviamente, ele traz, evidencia uma série de desigualdades. Opa, acho que ali avançou e aqui, aqui não. E é uma iniciativa convergente com as recomendações das Nações Unidas. de produzir, analisar dados de maneira detalhada, desagregada, olhando para a particularidade de diferentes grupos, para além das médias. E está em consonância aos objetivos da década internacional de afrodescendentes e da nova agenda 2030, 2030. E será essencial para que sejam alcançados os objetivos de desenvolvimento sustentável. Esse é um outro projeto que une PNUD e IPEA. Essa reflexão aí de que vamos ter 15 anos de trabalho pela frente. de tentar lidar com esses desafios que não são nada triviais. Bom, dito isso, eu passo para Denise que vai fazer a apresentação da parte metodológica e, em homenagem a um dos recortes da desagregação que é de gênero, eu pedi para a Bárbara me substituir e apresentar os resultados depois, junto com a Andréia, para a gente ter uma mesa 100% feminina. bom dia a todos e a todas. Eu sou Denise Maia, da Fundação João Pinheiro e vou apresentar agora algumas questões metodológicas. Bom, apesar do avanço na qualidade das informações de óbitos e nascidos vivos no Brasil, para a demografia ainda a gente tem grandes desafios para estimar as taxas específicas de mortalidade, as taxas de fecundidade. Por quê? Porque ainda persistem alguns limitadores nas bases de dados. Os principais são cobertura incompleta dos registros civis, erros de declaração de idade, erros na amostra e, no caso específico da cor, a questão da reclassificação racial e do registro de óbitos sem informação de cor. Esses dois pontos foram levados em consideração na escolha da metodologia para o cálculo das estimativas por cor. Então, essas limitações, elas impossibilitam cálculos diretos das estimativas de mortalidade e fecundidade. Bom, então, a gente lança a mão de metodologias indiretas para o cálculo das estimativas demográficas. No caso da mortalidade por sexo e situação de domicílio, nós fizemos a combinação de métodos indiretos, que é o método demográfico, e métodos estatísticos. No caso da mortalidade por cor, dada a limitação, principalmente a questão da classificação racial, essa limitação que ela traz para nós, nós utilizamos o método demográfico indireto. E, no caso da fecundidade por cor e situação de domicílio, nós mantivemos o método indireto, mas com uma pequena modificação que eu vou falar mais à frente. Bom, no caso da desagregação por cor, o Roberto Nascimento já colocou aqui essa questão da mutabilidade que a gente tem entre um senso e outro. Então, uma pessoa que se autodeclara branca em 2000, ela pode se autodeclarar, ela pode mudar essa autodeclaração para preto ou para pardo. e a gente está considerando aqui a categoria de análise foi branco e negro e negro engloba preto e pardo. Isso, de certa forma, minimiza um pouco essa questão, mas ainda ela teve que ser levada em consideração. Então, olha só, para vocês terem uma ideia do impacto disso nos indicadores, entre 2000 e 2010, houve um crescimento de 31% nas autodeclarações da população preta no país. Mais detalhes dessa questão, dessa análise e detalhes metodológicos estão no anexo da publicação. Bom, mas aí, como eu falei, essa fluidez, ela impacta nos indicadores, em todos os indicadores, porque uma pessoa que se autodeclarou branca, que tem uma renda elevada, uma escolaridade elevada em 2000, ela leva consigo todas as características dela em 2010 para a categoria negra. Então, isso, de certa forma, ela acaba impactando nos indicadores. Bom, no caso da taxa de fecundidade total por cor e situação de domicílio, por cor e situação de domicílio em 2010, um dos pressupostos do método indireto para calcular as taxas de fecundidade total, é que a fecundidade, ela tem que ser constante. Só que essa condição, ela não é observada no Brasil desde a década de 60. Contudo, se você tem uma queda generalizada da fecundidade em todos os grupos etários, isso não causa maiores problemas para as estimativas de taxa de fecundidade total. mas foi observado que na década de 2000, houve uma queda significativa da taxa de fecundidade das jovens entre 15 e 19 anos e isso poderia causar maiores impactos nas estimativas de fecundidade para 2010. Então, o que a gente fez? Já tem uma discussão na literatura sobre isso, a gente aplicou o método indireto, mas com um ajuste para poder minimizar essa questão da diminuição da fecundidade. Bom, no que tange a desagregação por sexo, na verdade, nós calculamos, foi mantido o IDHM tradicional, o IDHM renda e o IDHM tradicional, nós fizemos apenas um índice alternativo que é para levar em consideração essa desigualdade da renda do trabalho entre homens e mulheres. porque, olha só, se a gente tem mulheres, se as mulheres possuem indicadores de longevidade e educação melhores que os homens e se a gente, para calcular o IDHM tradicional, você tem um pressuposto de que a renda per capita domiciliar é distribuída igualmente entre os membros do domicílio, acaba que você tem, consequentemente, o IDHM das mulheres é superior ao dos homens. Então, para a gente poder mostrar a relevância dessa desigualdade de renda foi calculado esse índice alternativo. Então, ele não é um índice, ele é um índice a mais que vocês vão ver na base de dados, mas o IDHM tradicional, ele está lá também. Bom, então, o IDHM por sexo, é isso que eu falei, ele considera o pressuposto de que as pessoas que vivem em um mesmo domicílio, não há desigualdade de renda, porque todas elas você pega a renda per capita e distribui entre essas pessoas. Agora, se a gente fizer o IDHM por sexo ajustado, a gente levou em consideração essa desigualdade. E aí, como é que foi feito isso? Então, o pressuposto agora é de que o seguinte, que a parcela da renda total proveniente ou de outras fontes que não é do trabalho, ela é distribuída igualmente entre homens e mulheres, mas a renda do trabalho, aquela parcela oriunda do trabalho, ela não é distribuída igualmente. Logo, se não houver rendimento do trabalho, não há ajuste, porque você está pegando, a gente está distribuindo igualmente as demais rendas. Se a renda toda vier do trabalho, aí o IDHM renda por sexo ajustado é igual ao IDHM renda por sexo vezes esse fator de ajuste. E para vocês terem uma ideia do impacto disso, a gente trouxe aqui um gráfico para mostrar as diferenças. Então, as linhas mais fortes, elas mostram o IDHM por sexo das mulheres, as mulheres a cor vermelha e dos homens a cor azul. Vocês podem ver que existe uma grande diferença entre as curvas. O nível de diferença é maior. mas quando a gente calcula o IDHM, esse IDHM alternativo com esse ajuste, vocês podem ver que além de diminuir a diferença entre as curvas, você tem ali uma inversão, inclusive ali na região, é mais na região sudeste, região sul. O IDHM dos homens com ajuste, ele supera o IDHM das mulheres. Quando você não faz esse ajuste, o IDHM das mulheres, ele é sempre superior ao IDHM dos homens. Então, isso mostra a relevância desse ajuste que foi feito. E, por fim, a desagregação por situação de domicílio, ela foi feita apenas para 2010, porque, infelizmente, no registro civil e no sistema de informações municipais do Ministério da Saúde, nós não tínhamos informações de óbitos por situação de domicílio até o ano 2000. Agora, no censo de 2010, foi incluído um quesito e aí foi possível calcular as esperanças de vida, que é o indicador lá do IDHM longevidade, a gente pôde calcular para 2010 e, consequentemente, nós pudemos calcular o IDHM para 2010, por situação de domicílio. No caso, os municípios analisados, por uma questão de amostra, não foi possível calcular os índices por situação de domicílio. Obrigada, Denise. Então, eu vou apresentar agora alguns resultados para o Brasil e, na sequência, vêm os resultados da Bárbara por Unidade da Federação e Região Metropolitana. Os dados desagregados, eles confirmam essas disparidades sociais existentes entre os grupos e eles evidenciam melhores resultados em geral para as pessoas brancas, para os homens e para as pessoas que vivem nas cidades. Outro dado que nos chamou a atenção em nível de Brasil é que, quando a gente compara a população negra e a população branca, é como se houvesse um gap de 10 anos em termos de desenvolvimento humano. Então, o que a gente verifica para 2010 para a população negra em termos de desenvolvimento humano era o que a população branca vivia em 2000. Então, é o que a gente está falando. Tudo melhorou, as desigualdades estão melhores, estão menores do que era no passado, mas a gente ainda tem como dizer que existe esse tipo de gap de 10 anos, pelo menos, quando a gente considera o IDHM. O IDHM, só recapitulando, maior IDHM tem as pessoas que vivem mais, que estudam mais e que ganham mais também. Então, ele é um conjunto, um agregado de indicadores nessas três dimensões de saúde, longevidade e renda. em 2010, a renda das mulheres apresentou uma disparidade marcante, ela era 28% inferior à dos homens, mesmo considerando que as mulheres têm níveis educacionais mais elevados do que os homens. Entre o campo e a cidade, a desigualdade nos indicadores de renda, ela também ganha destaque. A renda domiciliar per capita média da população urbana é quase três vezes maior do que essa mesma renda da população rural. Tem que considerar o que o presidente Roberto falou, que, enfim, existem outras rendas no meio rural, mas, certamente, isso dá um indicador dessas diferenças marcantes que existem entre zona rural e zona urbana no Brasil. A gente observou também uma redução das desigualdades como um todo e avanços em todos os indicadores do IDHM desagregado para o período. A exemplo disso, a diferença entre o IDHM de negros e brancos reduziu-se pela metade no período de 2000 ou 2010. E as unidades da federação, os municípios, as RMs, eles todos acompanham esse mesmo movimento. Aqui, então, a gente trouxe o gráfico geral que ilustra tudo isso que a gente vem falando. Ai, gente, desliguei. Ai, voltou. Cadê a bolinha? Que eu preciso mostrar ali. Não, esse não tem. É porque eu queria apontar para mostrar, mas não tem problema. eu vou levantar. Não tem um microfone? Aqui, pronto. Cadê a ponteira? Ah, do meio. Não, beleza. Aqui já dá. Obrigada. Então, aqui, então, para mostrar que, assim, em termos de valor de IDHM, o menor valor que a gente encontrou foi para a população urbana, desse conjunto, perdão, para a população rural, nesse conjunto que foi analisado. Então, a gente tem esse valor aqui da população rural em 2010, em contraposição a esse valor aqui para a população urbana. Então, assim, é uma diferença bastante marcante entre a população rural aqui e urbana aqui. Aqui, nessa linha de baixo, a gente vê o IDHM da população negra, em contraposição a essa linha aqui de cima, que é o IDHM da população branca. Então, a gente vê também uma diferença marcante, mas a gente também pode ver que esse gráfico aqui é mais inclinado do que esse. Ele faz assim. Então, isso mostra que houve uma redução dessa desigualdade que havia daqui para cá e que existe hoje daqui para cá. Então, isso aqui melhorou mais rápido do que esse IDHM da população branca, ainda que exista ainda esse gap muito grande. E, aqui no centro, a gente vê, então, o IDHM da mulher e do homem ajustados. Então, toda essa discussão que a Denise falou agora sobre o IDHM ajustado, fazendo esse ajuste, a gente fica com valores muito próximos aqui para o Brasil em termos do IDHM das mulheres e dos homens. Ainda assim, a gente vê que o dos homens está superior ao das mulheres no geral. E esse aqui, geral, é o IDHM do Brasil. Só para a gente ter esse azul aqui escuro, só para a gente ter uma ideia de como que fica isso para a população como um todo. Aqui, a gente chamou a atenção para alguns dados que materializam um pouco isso. Porque, quando a gente fala do índice, 0,52, quer dizer, fica um negócio que não dá para materializar muito. Então, a gente fez aqui uma tabela para mostrar que a gente está falando disso, a gente está falando das diferenças que existem entre esses grupos, por exemplo, em termos da esperança de vida ao nascer. Então, quando você nasce negro no Brasil, ou negra, ou quando você nasce branco, você tem uma diferente esperança de vida ao nascer. Se você nasce na cidade ou no campo, é diferente também. Se você nasce mulher, se você nasce homem, é diferente também. Então, aqui, se a gente analisa as diferenças em termos de cor, a gente vê, por exemplo, que, no ano 2000, a população negra tinha uma esperança de vida ao nascer de 66 anos, e a população branca tinha uma esperança de vida ao nascer de 71 anos. Então, já tinha uma diferença aqui, que é de 4,5, 4 anos e meio na esperança de vida ao nascer. Mas, aí, também, a gente pode ver que, no ano de 2010, essa diferença diminui. Para a população negra, em 2010, a esperança de vida era de 73,2 e da população branca era de 75,3. Então, está menor do que estava em 2000. Aqui, é aquilo que eu tinha dito, que a gente observa que a população negra, em 2010, tinha um IDHM que é muito próximo ao valor da população branca em 2000. Então, daí que a gente está falando que tem esse gap de 10 anos. Aqui, ainda, no quesito cor, a gente observa, por exemplo, esse indicador fala do percentual de pessoas de 18 anos ou mais com o ensino fundamental completo, que é uma medida de estoque, de escolaridade da população adulta. Então, em 2000, a gente tinha uma diferença marcante entre negros e brancos. A gente tinha 30% para a população negra e, em 47%, quase metade da população branca adulta já tinha o fundamental completo. E, dez anos mais tarde, a gente via que quase metade da população negra, quase o mesmo tamanho, já tinha o fundamental completo. em oposição à população branca que já tinha 62%. 62% da população branca já tinham ensino fundamental completo. E, na renda, também a gente vê essas disparidades. Então, a renda, por exemplo, aqui era de 327 para negros em 2000 e passa a ser 508 em 2010. De brancos, 806 passa a ser 1.097. Aqui, a gente vai ver que a diferença, a desigualdade não diminuiu. Na verdade, ela aumentou um pouquinho. Então, todas as tendências mostram diminuções, melhoras em geral. Então, a gente vê que melhorou, passou de 300 para 500. Mas, essa diferença aqui, quer dizer, em 2000, a diferença de renda entre negros e brancos era menor do que a gente verificou para 2010. Então, tem esse tipo também de diferenças. Enfim, esse quadro que a gente viu aqui para a questão de cor, ele se repete também aqui em alguns aspectos para a diferença entre homem e mulher. Aqui, no caso, a diferença é que as esperanças de vida ao nascer das mulheres são sempre melhores que as dos homens. E, da mesma forma, todos os dados educacionais, está vendo? Mulheres em 2000, 41% das mulheres tinham fundamental completo das adultas contra 39% dos homens. Aqui, é uma medida de fluxo, 11 a 13 anos nos anos finais do ensino fundamental, para ver se as crianças estão com adequação à idade séria. Então, a gente sempre coloca uma medida de estoque e uma medida mais de fluxo. E, aqui, também, a gente vê que todos os dados para as mulheres são melhores do que os dados para os homens. Mas, quando a gente chega na renda, a gente vê a diferença. Então, as mulheres vivem mais, estudam mais, mas, na hora de ganhar o salário, na hora de ver a renda, a renda dos homens é significativamente maior do que a renda das mulheres nos dois anos analisados. Como? Renda ajustada. É, renda ajustada. A gente nem colocou o outro índice aqui, o não ajustado. A renda do trabalho. Renda do trabalho. E, aqui, finalmente, situação de domicílio. A gente vê, também, grandes disparidades em termos, por exemplo, especialmente aqui da área de educação e da renda. Em termos de população adulta com ensino fundamental completo, a gente vê que, na cidade, 60% praticamente das pessoas da cidade já tem. E as pessoas do campo estão em 26,5%. Então, dá uma diferença brutal aqui. E, aqui, na renda, a diferença também é muito grande. De R$ 882,00 para quem mora na cidade e R$ 312,00 para quem mora nas zonas rurais. Esses diagramas eu vou passar rapidamente porque eles repetem, na verdade, aquele quadro que a gente acabou de ver. Então, só mostrando o Brasil negro, o Brasil branco, as diferenças aqui na experiência de vida ao nascer, nos dados de educação e nos dados aqui da renda. Aqui, a gente tem as diferenças, no caso do IDHM, sexo e aqui as diferenças na situação de domicílio. Então, é fácil de a gente olhar e pegar rapidamente o que está impactando aqui. Então, por exemplo, o que a gente acabou de falar, esperança de vida na cidade, esperança de vida no campo, os dados de educação aqui e os dados de renda aqui. Então, vou chamar a Bárbara para ela apresentar. Bárbara? Bárbara, uma última. Bom dia a todos. Agora, a gente entra na parte da apresentação de resultados que vai detalhar um pouco os destaques para as unidades da federação, para as regiões metropolitanas e também para os municípios. São só destaques. rapidinho. Onde que passa aqui? Esse e esse é a luzinha? Essa é a luzinha. Tá. Então, o primeiro bloco de destaques por unidade da federação vai falar sobre os resultados para a cor. Então, a gente tem as maiores diferenças entre brancos e negros observadas no Rio Grande do Sul, no Maranhão e no Rio de Janeiro. Uma diferença da ordem de 13%. As menores diferenças entre a população branca e negra estão no Amapá em Rondônia e em Sergipe. E no Rio de Janeiro há um destaque pelo fato da renda domiciliar per capita média da população branca ser mais de duas vezes maior do que a renda domiciliar per capita da população negra. E aí, a gente tem os valores aqui. A população branca, 1.445 e a população negra, 667. Esse mapa, ele vai demonstrar essa diferença em termos gráficos. Então, tudo que está do lado direito, a metade do círculo que está do lado direito representa a população branca e a metade do círculo do lado esquerdo representa a população negra. Então, a gente tem o Nordeste com sempre brancos na faixa do alto, desenvolvimento humano. O Sul e o Sudeste já a gente vê algo na faixa do muito alto sempre para os brancos. E as maiores diferenças Norte e Nordeste, maiores disparidades. Mas, também no Sul, temos algumas diferenças. Agora, a análise por sexo, os destaques estão em Alagoas, que tem a maior diferença da esperança de vida entre mulheres e homens. Então, mulheres vivem 74 anos no Alagoas e os homens 65 anos. São quase 10 anos de diferença. No caso da renda média do trabalho, Santa Catarina apresenta a maior diferença entre homens e mulheres. Mulheres ganham quase 35% a menos que os homens. E, no que diz respeito à escolaridade, no Piauí, as mulheres, 46,5% das mulheres têm o ensino fundamental completo em comparação a 37% dos homens. E esse é um mapa que representa, então, essas disparidades de sexo. Do lado direito, a metade direita da bolinha é homens e o lado esquerdo são as mulheres. Então, de alguma forma, a gente tem sempre uma paridade dentro do Estado. Então, em todos os estados, exceto Roré-Miamapá, homens e mulheres estão na mesma faixa do IDH, sendo que sul, sudeste, centro-oeste, eles estão igualados dentro da faixa do alto desenvolvimento humano, norte e nordeste na faixa do médio desenvolvimento humano, com destaque aqui para o DF, que homens e mulheres estão na faixa do muito alto, e uma diferença aqui de faixa entre homens e mulheres em Roré-Miamapá. Quando a gente olha para a situação de domicílio, a gente tem que as maiores diferenças de IDHM entre a população urbana e a população rural estão no Amazonas, no Acre e em Roré-Miamapá. No Amazonas, o IDHM rural era 47,5% menor que o IDHM urbano. No Amazonas, a população rural tem renda domiciliar per capita média 4,5 vezes menor que a renda urbana. E a gente, em termos de valores, a gente está falando de renda de 141,80 em relação a 644,50. Quando a gente olha para a escolaridade, a gente tem um destaque no Acre, que a população rural é inferior em 41% em relação à população urbana. Então, olhando o valor do subíndice, a gente tem 0,406 e 0,689 para a população urbana. E aqui é o mapa que se refere à situação de domicílio. a metade do lado direito das bolinhas dizem respeito à população urbana e, à esquerda, à população rural. A gente tem sempre a população rural em faixas mais baixas, sempre, em relação ao urbano. A situação é melhor no sul e sudeste do país, que está sempre na faixa do médio e do alto, Mato Grosso também. e aí um pouco uma variação no Nordeste e no Norte, sendo que no Amazonas, a população rural, está aqui na faixa do muito baixo DHM. Esse é um dos destaques aí. Quando a gente olha para as regiões metropolitanas, para a desagregação de cor, a gente tem que as maiores diferenças de DHM entre negros e brancos estavam na região metropolitana da Grande Vitória, seguidas de Salvador e de Curitiba, todas com mais ou menos a mesma porcentagem de diferença, de 13,9% a 13,3%. Na RM de Salvador, a gente tem a maior diferença da renda domiciliar per capita, onde a renda dos negros era quase três vezes mais baixa que a dos brancos. Quando a gente olha para a desagregação de sexo nas regiões metropolitanas, a gente tem a região metropolitana do Vale do Paraíbe Litoral Norte, a maior diferença entre a renda média do trabalho entre mulheres e homens. Então, nessa região metropolitana, as mulheres têm renda do trabalho 35% menor que a dos homens. No caso da frequência escolar, Salvador é o destaque, as mulheres têm 13% a mais de frequência escolar em relação aos homens. E, quando a gente olha para a esperança de vida, o Naceio destaque é Maceió, onde as mulheres vivem quase 78 anos e os homens 67. Uma diferença maior do que 10 anos de expectativa de vida. Para a desagregação do rural e do urbano, as maiores diferenças vão estar aqui em Manaus, seguida de Natal e Recife. O IDHM rural de Manaus era 31% menor do que o urbano. E, quando a gente olha para a renda domiciliar per capita, o destaque também é Natal, com a renda urbana 3,5 vezes maior que a rural. Esse gráfico, essa tabelinha, ela demonstra a distribuição dos 111 municípios do estudo pelas desagregações por faixa do IDHM. Então, o ideal aqui é a gente ler linha por linha. Então, a gente tem a linha dos brancos e cada uma das faixas. A gente tem, então, 61 municípios na faixa do alto IDHM para a população branca e 50 municípios na faixa do muito alto desenvolvimento humano para a população branca. Quando a gente olha para a população negra, a gente vê que tem um número expressivo de municípios na faixa do médio, um número grande também na faixa do alto e zero municípios na faixa do muito alto desenvolvimento humano quando a gente olha para a população negra. É interessante destacar, nessa primeira metade dessa tabela, esses dois extremos aqui. Zero da população branca na faixa do médio, zero da população negra no muito alto. Então, são os dois extremos aqui da concentração dos municípios. Quando a gente olha para homens e mulheres, a gente tem uma distribuição nas três faixas do médio, alto e muito alto, com uma distribuição maior de municípios na faixa do muito alto quando a gente olha para a população masculina. Esse gráfico, ele pode parecer confuso, mas ele é fácil. A questão aqui é a gente olhar cor por cor. A cor azul vai nos dizer os valores para o IDHM geral, sem olhar para as dimensões. Então, o meio da caixinha onde a gente tem a linha branca é a mediana dos valores. Então, quando a gente olha a primeira caixinha que diz respeito ao IDHM da população branca, a gente vê que ela está mais alta do que os demais. Então, população negra abaixo da branca, lá na faixa dos 700, a população feminina abaixo da masculina, e aqui a gente está falando do indicador com a renda ajustada ao trabalho, e a população negra abaixo da população feminina e abaixo da população masculina, a população branca sempre acima. Quando a gente olha para a longevidade, a gente tem uma diferença nesse padrão porque a expectativa de vida das mulheres é maior, então, a gente tem a caixinha das mulheres mais alta do que a dos brancos, do que a dos negros e do que a dos homens. Quando a gente olha para a escolaridade, a escolaridade do branco está acima dos outros três grupos, seguida da escolaridade das mulheres, seguida da escolaridade dos homens e, por último, a escolaridade da população negra. E, falando de renda, a gente tem aqui no topo do gráfico a renda dos homens, superior ao agregado da população branca, seguido da renda das mulheres, ou, perdão, seguida da renda da população agrupada negra e, por último, a renda das mulheres. E aí, para finalizar, um panorama rápido sobre o resultado nos municípios, lembrando que o grupo de municípios analisados são 111, não são todos os municípios do Brasil. Então, a gente tem que as maiores diferenças da desagregação por cor estão nos municípios de Porto Alegre e Feira de Santana. Em Porto Alegre, o IDHM da população negra foi 18% inferior ao da população branca e, em Feira de Santana, o IDHM da mulher foi 9,3% inferior ao IDHM do homem. Quando a gente olha para o rendimento médio do trabalho, a gente tem um valor baixo em Calcaia, que é o destaque no Ceará, em comparação com Brasília, que é de 2.167 para as mulheres e, em Calcaia, quando a gente olha para esse mesmo dado da renda do trabalho para o homem, a gente tem uma contraposição de 814 em Calcaia, que é o menor caso, e para 3.242 em Niterói, que é o melhor caso. É isso. Obrigada. 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 Neste momento, abriremos espaço para as perguntas. Peço por gentileza que sinalizem com o gesto para que possamos levar o microfone aos senhores e também que se identifiquem antes de perguntar. Oi, bom dia. Meu nome é Lígia, eu sou repórter do Jornal Valor Econômico. Eu queria saber, na avaliação, nos principais avanços por população que registraram da população negra, se vocês conseguiram, se existe alguma pista de mapear que políticas públicas se destacaram para esses resultados, o que foi mais importante. E eu queria saber se vocês, que houve uma análise assim, se vocês veem, agora a gente está discutindo muitas, nas reformas, nos debates, a gente está discutindo muitas medidas que atingem justamente essa população, a população rural ou a população mais vulnerável, a gente está discutindo mudar a regra do BPC, por exemplo, ou a aposentadoria rural. Eu queria ver, com vocês, o que vocês acham que, por exemplo, essas mudanças que estão discutidas, isso pode ter um efeito de DHM para daqui para frente, se é uma coisa que preocupa, se é uma coisa... Eu queria ver, no radar da política pública, o que dá para a gente falar em relação às reformas. Essa primeira fase do trabalho é muito concentrada em avançar e chegar naquela matriz, que é o banco de dados que a gente está disponibilizando hoje. Então, eu não sei que tão claro fica isso para todo mundo, mas o que a gente está entregando hoje não é uma publicação ou os dados que a gente está colocando aqui. Aqui são alguns destaques, enfim, é a pontinha do iceberg. Então, o grosso do trabalho feito por todos nós, acho que esse trabalho não tinha como ter vindo à luz se não fosse a contribuição de cada instituição, é esse banco de dados. Então, a questão de que políticas podem explicar o que está acontecendo nesse Estado ou no outro Estado ou nesse município ou no Brasil, é um trabalho que a gente não fez ainda. É um trabalho que precisa ser feito daqui para frente, justamente quando chama a atenção um dado de um município especificamente ou de um Estado ou de uma população, é a pergunta seguinte. Mas, assim, o que a gente fez até agora foi muito uma concentração para trazer os dados à luz, para que esse tipo de pergunta possa ser feita. Porque, se a gente não tem também uma demonstração das desigualdades, não tem como nem perguntar, não tem nem como chegar nessa formulação. Então, assim, a gente não fez uma discussão em nível institucional às três instituições de políticas, de o que isso tem a ver com as reformas. É uma coisa que a gente precisa fazer daqui para frente mesmo. Só para complementar um pouco o que o André está dizendo, é um trabalho insano colocar esse material no ar, ainda que sejam dados de 2010. E eu quero dizer que é muito pouco relevante ser de 2010, como se de 2010 para 2017 o Brasil tivesse virado de ponta cabeça. Os dados mostram, quando a gente olha para 2000 e para 2010, é que a desigualdade permanece. De fato, nós não fizemos essa avaliação. E é importante, o que a gente tem no trabalho do desenvolvimento humano no Atlas? A gente tem uma desagregação que é territorial, que ela está disponível desde 2013, quando a gente fez o primeiro lançamento. E depois, a gente aprofundou essa desagregação territorial, trazendo os dados para as unidades de desenvolvimento humano das regiões metropolitanas que já estão na base. Hoje, a gente tem 20 e até o meio do ano a gente deve ter 24 finalizando essa etapa do trabalho. Então, a gente tem uma desagregação territorial. Agora, a gente traz uma desagregação temática, digamos assim, estamos trazendo os dados de sexo, cor e situação de domicílio. Então, o cruzamento disso é interessante, é interessante olhar, acho que a pergunta é absolutamente relevante, mas a gente tem que olhar que as políticas públicas não são só do governo federal, e ao fazer essa desagregação territorial, permite a gente olhar o que acontece nos municípios e nos estados também. Então, de fato, você pergunta se é para um elemento de preocupação, sim, é, e o próprio presidente Ernesto, na apresentação, coloca isso muito claramente, num contexto de mudanças e de crise, olhar para essa situação de desigualdade é um desafio e a gente não pode retroceder, é necessário arrumar uma solução para isso, mas a gente tem que olhar para o Estado brasileiro como um todo, governo federal, os governos estaduais, os governos municipais e pensar numa governança que envolva também qual o papel que a sociedade tem, o setor privado e nisso a gente tem um diálogo com os objetivos do desenvolvimento sustentável e com a Agenda 2030, é muito importante, em que, de certa forma, todos os elementos da sociedade têm que estar envolvidos, empenhados na superação dessas desigualdades. Mais perguntas? Oi, Lorena do Estadão. É meio ainda nesse tema, mas, realmente, a década do recorte da pesquisa de hoje foi uma década de grande crescimento econômico, sem considerar as questões políticas, mas considerando a questão de crescimento econômico mesmo. E esses últimos sete anos e os próximos três também pelas previsões são anos de queda, de estagnação e crescimento menor e queda no PIB. Como é que vocês avaliam essa questão da produção do PIB no reflexo dessa desigualdade que vocês mediram? Vou responder se você complementa, Denise, se quiser fazer uma parte. A gente lançou, ano passado, uma pesquisa com os dados da PNAD, o radar IDHM. E a gente, esse ano, deve lançar uma nova versão com os dados da PNAD de 2015. O que a gente verificou até 2014 foi que a gente continuou avançando. Os indicadores continuaram avançando para trazer os dados de UFs e municípios para a PNAD. A gente não tem essa possibilidade. Mas, olhando até 2014, que é o último dado que a gente tem, os indicadores continuaram avançando. De 2014 para cá, a gente ainda não tem informação. Obviamente, que o crescimento do PIB, que é uma medida ao qual o IDHM procura justamente não se contrapor, mas complementar, ele é absolutamente irrelevante. Se a economia não vai bem, as coisas, em geral, não andam bem. Mas, de fato, na década de 2000, um conjunto de políticas públicas que foi implementado pelo Estado brasileiro, e o Estado pensado como governo federal, governos estaduais, governos municipais, ele certamente contribuiu muito para esses resultados que a gente está apresentando hoje. isso é inegável. A gente não consegue dizer o que é decorrente do que. A política de valorização do salário mínimo, a questão da previdência rural, por exemplo, a gente não tem essa informação precisa e a gente não fez esse tipo de análise. Então, são hipóteses. E, de fato, a gente vai ter que esperar o censo de 2020 para fazer uma análise mais criteriosa dessa outra metade dessa década. Eu queria chamar a atenção uma coisa que, inclusive, o Roberto falou, que esse trabalho abre possibilidades para novos estudos. Então, para a gente analisar o impacto que o crescimento do produto interno bruto tem no desenvolvimento humano da população brasileira, realmente a gente tem que fazer estudos específicos. Então, os dados estão aí para nós começarmos essa caminhada, esses estudos específicos. e o censo de 2020 também vai trazer, vai contribuir, vai adicionar nesses indicadores e vai ajudar nessas análises específicas. mais alguma questão? Não havendo mais perguntas, gostaríamos de agradecer aos integrantes da mesa a presença de todos e declaramos encerrada a cerimônia de lançamento. Tenham todos um bom dia. O que ele apresentou, na minha opinião, o mais relevante é essa diminuição da desigualdade. Apesar da persistência da desigualdade, a gente teve uma diminuição dela na década de 2000, para as categorias, para as três categorias. Categoria de cor, sexo e situação de domicílio. Essa diferença, ela é vista de uma forma geral em todo o país? Como é que é a metodologia? Todos os estados, todos os municípios, como é que vem? A metodologia é a mesma para todos, para a gente poder comparar, mas é claro que existe uma desigualdade regional no país. Então, especificamente, por exemplo, para a demografia, a gente tem grandes problemas nos dados nas regiões norte e nordeste, diferente da região sudeste, região centro-oeste e sul. Quanto à desigualdade, a gente também, a gente está falando que além das médias, mas é isso que já foi falado aqui. Você tem uma média, você está calculando também médias, existe uma desigualdade regional, persiste essa desigualdade regional no país. Essa dificuldade do norte e nordeste seria o que? Acesso, dificuldade de acesso? Qual a dificuldade? É, de dados, por exemplo, no caso de dados de óbito, você tem muito, às vezes, você tem dificuldade de acesso no norte, por exemplo. Às vezes a pessoa morre e aí você não vai até o cartório registrar essa morte. No nordeste é a mesma coisa. No sudeste, a gente já está mais avançado quanto a isso. Você tem uma qualidade melhor, exatamente. O subregistro, a gente já está chegando num ponto que, na região sudeste, você não vai precisar mais fazer cálculo indireto de taxas de mortalidade. Mas ainda, no norte e no nordeste do Brasil, a gente, infelizmente, ainda tem que lançar a mão dessas técnicas. Denise, a pesquisa mostra que a situação dos negros melhorou, mas ainda há um abismo muito grande em relação aos brancos, não é isso? Isso, isso mesmo. Vem me explicar um pouquinho disso. A situação dos negros melhorou e ainda existe essa diferença, mas você pode ver que essa diferença também está diminuindo. Eu acho que o censo de 2020, como a gente está analisando uma tendência, ele vai mostrar melhor essa questão. Por quê? porque tem ainda o que eu mostrei aqui, uma questão importante que é essa da reclassificação racial, que ela foi muito forte na década de 2000 e a gente acredita que em 2010 ela vai diminuir e aí isso vai facilitar mais a exposição dos dados, o cálculo das estimativas. As pessoas mudaram, então, a forma de se declarar? A pergunta continua a mesma. A questão é que as pessoas, você tem políticas afirmativas na década de 2000 que fizeram com que as pessoas passassem a valorizar a cor preta, a cor parda, então, você tem essa migração. Então, se a pessoa achava importante ser branca e ela se declarava branca em 2000, ela já percebeu que agora não, ela está se sentindo mais à vontade para falar que ela é preta, que ela é parda, que é a categoria que a gente chama de negros. Junto com isso tem as questões, as políticas afirmativas. Então, você tem cota na universidade, você tem algumas outras políticas que podem ter contribuído, a gente levanta hipóteses, tá, gente? Que podem ter contribuído para essa migração da cor. Andréa Bolzon, coordenadora do Relatório Nacional de Desenvolvimento Humano do PNUD no Brasil. Andréa, em linhas gerais, o que esse relatório mostrou de mais importante? Em relação a cor, raça, né, e o local onde a pessoa mora, se é urbano, se é rural, tem diferenças aí significantes de outros relatórios? Esse trabalho mostra, esse banco de dados que hoje está no ar na página do Atlas Brasil, mostra que a diferença entre homens e mulheres, entre pessoas que moram no campo e na cidade, entre pessoas da cor negra e da cor branca, persistem as diferenças, né, em termos de indicadores sociais de saúde, de educação, de renda também. Então, apesar de que aconteceram avanços que foram importantes, né, na última década, essas desigualdades persistem e a gente precisa, então, pensar formas de lidar e de diminuir essas desigualdades. Essas desigualdades, elas podem ser maiores ou menores, dependendo também da região onde a pessoa se encontra, por exemplo, se a gente comparar norte e sudeste, por exemplo? Dependendo dos dados, a gente vê, sim, diferenças, né, então, assim, tem particularidades nas macro-regiões brasileiras, nas diferentes unidades da federação, nos diferentes municípios, que mostram que a desigualdade existe, mas ela não é igual em todos os lugares, né, então, tem situações e lugares onde uma coisa que afeta muito as mulheres num determinado estado, não afeta tanto em outro, o que afeta muitos negros em um determinado lugar não é a mesma coisa em outro lugar, então, assim, o objetivo desse trabalho é justamente esse, é mostrar essas diferenças, é mostrar como é que elas se refletem no território brasileiro, para que, então, a gente possa pensar o que está funcionando em cada lugar, o que não está funcionando e o que precisa ser feito. Certamente, né, se a gente pensa em diminuir desigualdades, qualquer política adotada, né, em nível federal, estadual ou municipal, essa política precisa ter em conta que a estrutura da sociedade brasileira é uma estrutura desigual ainda, então, qualquer ação proposta precisa ter em conta isso para não ampliar essas desigualdades no próprio desenho da política que está sendo proposta, né, então, assim, a qualidade estruturante da desigualdade no Brasil precisa ser levada em conta em qualquer ação proposta pelo Estado. Andréia, o ITHM dos negros é menor, o que significa que eles têm renda menor, menor expectativa de vida? Quando a gente fala o que é desenvolvimento humano na prática, significa que é mais desenvolvido quem vive mais, quem estuda mais e quem ganha mais, né, então, quando a gente diz que o ITHM da população negra no Brasil em 2010 era melhor, menor do que o da população branca, isso significa que sim, que os negros estavam vivendo menos, que estavam estudando menos e que estavam ganhando menos também, né, e isso é uma situação completamente inaceitável, né, em qualquer lugar do mundo e no Brasil também, certamente. O que se aplica também às mulheres, né? O que se aplica também às mulheres. No caso das mulheres, tem alguns dados nos quais as mulheres apresentam melhoras em relação aos homens, né, então, as mulheres têm melhores dados educacionais, elas vivem mais do que os homens também, mas aí, nos dados de renda, aí a gente vê a diferença, né, os homens estão sempre melhores do que as mulheres nesse quesito. Teria algum perfil que seria melhor em todos os quesitos, por exemplo, uma pessoa que é branca, homem, mora... Na cidade. É isso? É, certamente. É exatamente isso que os dados estão mostrando, né, que os homens brancos que moram na cidade, certamente, eles têm todos os dados melhores do que as mulheres negras que moram no campo, que moram na zona rural, né, então, a gente precisa agora fazer o trabalho de empilhar essas diferenças todas, de cruzar esses dados, né, e o resultado que vai sair disso é justamente isso, né, que essa desigualdade entre o homem branco da cidade e a mulher negra do campo é uma diferença abissal, inaceitável, que precisa ser mudada no nosso país. Marco Aurélio Costa, coordenador do INCT, Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial. Marco, em relação às mulheres, né, elas estudam mais, mas ganham menos, né, isso é, por mais que tenha se diminuído pouca diferença, a renda, a diferença da renda da mulher com o homem aumentou, né, o que isso mostra? O que a gente pode pensar para o futuro, né, em relação a isso? Então, esse é um dos dados mais curiosos do trabalho, né, as mulheres têm indicadores melhores de longevidade e de educação, e no entanto, quando a gente olha para a renda do trabalho, o rendimento da mulher é inferior ao rendimento do homem. isso faz, inclusive, com que o IDHM ajustado, no final das contas, né, que a gente tenha, especialmente nos estados do Sul e Sudeste, o IDHM ajustado dos homens supera o IDHM da mulher, justamente por causa da renda do trabalho, né, então, é uma situação paradoxal, as mulheres estudam mais, têm uma maior longevidade, e no entanto, recebem menos pelo seu trabalho. E a diferença aumentou, né, em relação a 2000, comparando 2000 homens e mulheres, 2010 homens e mulheres, essa diferença aumentou ainda mais, né? Eu não tenho os dados, assim, tão bem quanto você. Não, mas de fato, o que a gente observa é que há uma diferença substancial de rendimento do trabalho do homem para mulher, e a gente esperava que nos anos 2000 essa diferença tivesse reduzido drasticamente, e isso não se observou, né, essa redução. E o que você pode, qual o valor que você pode fazer desses 10 anos, dos anos, dos anos, dos anos? Então, o balanço dos anos 2000, né, ele, de certa forma, é bastante positivo, porque houve uma redução das desigualdades em termos de sexo, de cor e de situação de domicílio. Então, assim, o balanço é positivo, mas quando a gente olha para os dados de 2010, a gente vê que há uma permanência da desigualdade em termos de sexo, cor e situação de domicílio. Especialmente, a situação de domicílio, né, a situação, os indicadores rurais, eles são muito piores que os indicadores urbanos, e quando a gente olha para sexo e cor, a cor é um conjunto de indicadores pior que o de gênero. Assim, a diferença de cor, a diferença dos dados, a população negra para a população branca, ela é maior que a diferença de homens e mulheres. Então, isso chama a atenção e coloca uma demanda para as políticas públicas, né? O desafio é desenhar políticas públicas que permitam que a gente caminhe no sentido de ser uma sociedade menos desigual, né, que a gente consiga reduzir as desigualdades entre negros e brancos, e entre homens e mulheres. Esse é o grande desafio. Maicon, dá para estimar essa próxima década agora, 2010 a 2020, esses números vão mudar muito? Olha, os últimos dados que a gente tem são os dados da PNAD de 2014, né? Até 2014, os indicadores continuavam avançando. Então, assim, a princípio, até 2014, os dados, a gente espera, né, que essa tendência de redução das desigualdades em termos regionais, em termos de situação de domicílio, de cor e de gênero e de sexo, a gente espera que essas desigualdades tenham diminuído também nessa década. Mas a gente ainda está no meio da década, né, não dá para fazer, quer dizer, é um ponto de interrogação, mas de fato é uma questão que preocupa, né, saber se a gente vai manter esse ritmo de redução das desigualdades ou se a gente vai ficar estagnado numa situação ruim. Mesmo com a crise econômica? Sim, especialmente com a crise econômica, né, quer dizer, a crise traz novos desafios para as políticas públicas, traz um conjunto novo de desafios. Marcos, o seguinte, será que algumas regiões, por exemplo, o DF sempre tem um IDH bem bacana, entre os mais elevados, e, por exemplo, o Amazonas tem diferenças gritantes, um IDH abaixo. Será que essas cidades, esses estados, eles servem de exemplo, sei lá, para outros, para políticas? É, do ponto de... Vocês perceberam nos mapas, é possível fazer uma leitura regional, dessas desigualdades de sexo, cor e situação de domicílio, né? A situação mais grave que a gente encontrou, de fato, foi no Amazonas, em que o IDHM da população rural está na faixa do muito baixo desenvolvimento humano, contrastando com a faixa de alto desenvolvimento humano da população urbana. Então, a questão regional, ela também permeia a análise desses dados desagregados. E pode servir de exemplo para melhoria, né? Sim. Por exemplo, as políticas, sei lá, aqui do DF, o salário... Sim, municípios e estados que tenham políticas que consigam impactar seus dados, de fato, servem de exemplo para os demais, né? Obrigado. Obrigado. Obrigado.